No meu caso, endometriose profunda, miomas, adenomiose, 41 anos, 3 visolaparoscopia, devo desistir de engravidar? Encontraram esse diagnóstico com ressonância. Não, adenomiose, tudo isso que você teve, não quer dizer que você precisa desistir de uma gravidez. O que quer dizer é que talvez você precise sim de um tratamento para aumentar suas chances de gravidez. Por quê? Porque aparentemente, se você já tem 41 anos, onde a taxa de gravidez em casa é menor a 10%, em casa, sozinha, sem tratamento, talvez você precise de alguma maneira melhorar isto, ou de alguma maneira está acontecendo alguma barreira que não permite que você engravide em casa. Será o mioma, será a endometriose, será a adenomiose, tudo isso pode ser tratado, tudo isso pode ser cuidado, mas você, aos 41 anos, precisa correr atrás, para quê? Para não perder o potencial dos óvulos, que esse sim, com o passar do tempo, diminui as chances de gravidez, então não podemos deixar passar.